Máxima, pão na mão, todo mundo é! Todo mundo é! Eu sou a outra filha, a vencer! Juventude, prazer, 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 prazer! Não sei porque, mas acho que é falta de uma bênção! Você me pega, prazer, 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 prazer! O tempo tá ganhando seu coração! Vem, amanhã! Eu te nega, rir, prazer, 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 prazer! Você é tudo, você é o nosso! E a falta de comida, senão! Você me pega, prazer, 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 prazer! O tempo tá ganhando seu coração! Todo mundo é! Todo mundo é! Todo mundo é! Não disseram, meu Deus, quase ao mesmo abençoar Não tenho nada que te enganar, não tenho nada Por isso é que eu vou me guardar, vou-me embora agora Vamos embora agora, pois é o que eu conheço agora Embora todo planeta, naquela cidade da luz Quem sabe que eu não vou levar, eu não vou ser o que eu conheço Não tenho nada que te enganar, não tenho nada Não tenho nada que te enganar, não tenho nada Para sempre me esquecer, não tenho nada Te lembraria, amor, nem toda a lei já te dando Como ser o que eu conheço, é falta de coração Você me pega, não tenho nada Como ser o que eu conheço, é falta de coração Todo mundo, todo mundo é Todo mundo é Todo mundo vai embora Você me pega, não tenho nada Você me pega, não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Por isso é que eu vou me guardar, vou-me embora agora Eu vou me guardar, vou-me embora agora Eu vou me guardar, vou-me embora todo mundo é Naquela cidade da luz Quem sabe, quem sabe que eu não vou levar, eu vou só Eu vou me guardar, eu vou me guardar, vou-me embora Eu vou me guardar, vou-me embora, eu vou me guardar, eu vou-me começar Qualquer coisa, seja o que eu conheço, mas tudo para ser Todo mundo é Todo mundo é Todo mundo vai embora Eu vou me guardar, não tenho nada 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 Boa noite, boa noite para todo mundo É um prazer agora pra gente Obrigado.